Aleluia! E todos os fiéis do som acordarão Que aos céus loucos juntos ouvirão Amém, Jesus, irei e gêmeos cairei Aos leis do amado Salvador E entre a multidão darei a canção Do mais sublime e belo amor O Salvador aqui, a breve provação Se pelo ali será meu galardão Sua voz eu ouvirei Bendito de Teu Pai O lar que se livrarei Amém, Jesus, irei e gêmeos cairei Aos leis do amado Salvador Amém, Jesus, irei e gêmeos cairei Aos pés do amado Salvador E entre a multidão Cantarei a canção Tu mais sublime e belo amor Amém, Jesus, irei e gêmeos cairei 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 Amém, Jesus, irei e gêmeos cairei